Onde que é a próxima missão? Hummm, longinho hein? Vamos abrir a primeira Essa ponta aqui Primeira torre de Mad Mile Antes Eu vou abrir as 3 Vamos abrir as 3 longas uma vez? É só um abraço A gente faz rapidão essa ponta aí A ideia é só Pony Tá, é bem ali Que tem aquela escada Que eu vi pelo estacionamento Então é pelo estacionamento mesmo que eu tenho que ir Segundo andar eu acho Terceiro andar Olha lá Achou Tá Tem um negócio aqui Caralho Aqui Aqui Invadir? Eu não lembro que tinha essa porra não De invadir Ah Ah Nossa Agora a gente vai É É o que vai lá em cima Tinha que entrar É isso Primeira torre de Mad Mile Já vamos fazer as outras duas Logo uma vez Parar já Ficar de boa Aí eu decidi que eu Não sei se eu falei isso Mas eu vou fazer uma série Depois da playthrough Uma série caçando troféus Que nem de GTA Então eu vou pegar Então eu vou pegar o restante dos troféus nessa série Que inclui todas essas missões secundárias Vou fazer tudo Mas eu quero fazer Eu quero fazer esses aqui Por causa das viagens rápida Que é bom Então vamos lá pro segundo Mais uma torre Eu acho que é por aqui Pelo jeito é Que isso Que isso Assiste frequentemente anime Que cores Que isso Acho que agora tá aparecendo um negócio em azul Que eu peguei O A skill point lá Depois eu mostro Vamos travar Esse aqui parece que tem mais legal Ali o bagulho Já abriu Já abriu Ah abriu Tô todo Aqui ó Aqui ó Tem mais? Tem mais? Opa Onde que vai isso? Ah Ah Isso aqui é legal Essa torre tá mais legal velho Bem melhor É Isso aqui é a melhor de todas Até agora Também não teve muita Concorrência É Isso aqui foi mais legal Teve mais Portas pra abrir Aqui Um lugar mais distante Eu acho que nos próximos jogos Eles vão conseguir melhorar essa porra Todas as porras vão ficar melhor Certo Certo E agora vamos para a última torre De Mad Mile né Acho que o Paulinho vai ter bem menos Deve ter três também certo Porque É pequenininho o Paulinho né Aqui ó Menor área que tem Menor área que tem Última torre Bem isolada Aqui ó Uma Mequilhazinha Deve imaginar Será que eu consigo pegar essa aqui? Até agora eu não consigo pegar uma música dessas caras E aí Aê Spitafield Stolen From some great writer Ah Consegui mais um Peraí Não apareceu que eu consegui Me apertar alguma coisa? Não acho que eu consegui mesmo Como é que a gente se abre nessa porra? Ah uma câmera Vou aqui já Ah tem outro negócio Eu abri onde afinal? Ahn Tá Então tem que ir lá embaixo Agora o outro Deve ter que entrar Deve ter que entrar Vou roubar você Caramba Não Então Como é que eu... Ah tá Vou ter que... Vamos entrar aqui Tá boa Vamos seguir a linha Ah Ah Tá... Sobe Ah... Ah... Ah tá... Tá... Certo Ah... Mas eu abri aquele ali? Desse lado aqui... Última torre de Mad Mario Ah... Ah... Agora só falta Pony Ah... 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 Não... Não vilão O ZPOS de Chicago está vulnerável Os cidadãos estão vulneráveis Então tá... Todos os sinais claros... Troféu... Todas as torres Isso é só para abrir os negócios Agora só falta fazer tudo Que a gente vai fazer na série Caçando Troféus Então agora a gente vai para a missão Principal E depois da missão principal a gente faz a última missão Exclusiva Playstation Armando um bug Ah... Vamos lá Ah... Vai se fudendo isso Espero que o Bad Bug faça o prometido Estou confiando nele Não sei se ele dá conta Mas ele é a melhor maneira para resolver isso Espero que eu não mate É ele aqui? Ah... Não entendi O que eu estou fazendo aqui? Não entendi Por que eu estou ali? Por que eu estou foco? Como assim? Estou saindo nas novas missão, velho? Tá bom Preciso entrar no prédio e ficar bem perto do sinal do Bad Bug Se perdermos a comunicação ele pode entrar em pânico Preciso mantê-lo calmo Nosso lugarzinho aqui que a gente entrou da outra vez é só essa área que tá vermelha agora aí, esse negócio aí que aparece em azul é um novo, quer ver deixa eu fazer aqui eu peguei uns negócios novos de hack reforço de hack aumenta a quantidade de caixa eletrônica e aumenta a quantidade de dinheiro que você pega e esse aqui, ultimação do perfilador destaca civis com recompensa de alto valor como chaves de sistema contas bancárias e veículos de alta qualidade para desenvolver então aparece antes mesmo de eu fazer ele sofre de insônia vamos ver quanto que dá ah, um novo veículo, nem vi uma nova música tá vendo esse como é o nome dessa porra quando tá quadrado aqui é o novo aquele ali é outra coisa quadrado azul é novo eu não lembro o nome da forma dessa porra como é que eu vou entrar aqui nessa porra eles não podem me ver daqui acho que não tem como entrar por aqui só se vão entrar no vermelho que eles me veem não tem nada pra enferrar eles aqui não tem nada pra enferrar eles aqui não tem nada pra enferrar eles aqui acho que eu não consegui entrar aqui não não cacete acho que não foi uma boa ideia eu acho que não foi uma boa idéia ke merda foi essa Droga Todas as minhas Não tem jeito, cara Vamos para de novo Ah, meu shot Apsic Eu vou te ver Posiciona e se entra em contato com o Batpam Como é que eu vou fazer? Ah tá Ah tá Não, não é Não, não é É por isso que serve essa parte aqui. Olha que ele está naquela área lá. O que tem no andar do Iraque? Não sei, cara. Salas? Tem uma sala que o Iraque não deixa ninguém entrar. Você vai entrar hoje? Sim, essa... Escuta, não dá. Tem uma porta de segurança. Tem cobertura. É só aproximar seu telefone. Você vai entrar na sala. Aí, não sou informante. Não falo com a polícia. Ótimo. Eu não sou policial. Eu tô com medo, cara. Apenas escute o que eu digo e só se mexa quando eu mandar. Vou ficar de olho pra você. Tá, 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 tá. Tá. Vai, rápido. Sim. Porra, cara. Porra. Anda. Tô indo. Agora. Tá bom. Vai, vai. Fudeu. Ah, não quero fazer isso. Então é isso aí, galera. Como sempre, vou deixar aqui o link pro vídeo anterior e pro próximo vídeo e também a lista de reprodução com todos os vídeos dessa playthrough de Watch Dogs. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Watch Dogs, inscreva-se no canal. Pra você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar Envie-me em atualizações. É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderlineSpectro, pra saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.